Agora sim, Rogério Tatu, tá autorizado, ele já toca a bola pelo meio ali, Combinha de longe, experimentou, olha o goleiro, soltou, vai marcar, olha o golaço, gol do veneciano, Coco, eu escantei veneciano ainda, Combinha, tá autorizado, agora sim, chegou, bateu, gol Olímpico, Binha, o goleiro Giovanni ficou olhando, a bola foi dentro do gol, ele não viu nem onde a bola entrou, um gol Olímpico